Na Tua presença, Senhor, eu quero ficar Na Tua presença, Senhor, eu quero estar Na Tua presença, Jesus, eu quero ficar Na Tua presença, Jesus, eu quero estar Vem me abraçar, posso sentir O Teu amor, é tão bom assim O Teu olhar me conquistou O Teu sorriso me libertou Como é bom estar aqui, não quero sair Quero ficar Na Tua presença, Te adorar Como é bom aqui ficar, eu não quero sair Na Tua presença, Te adorar Senhor, amado meu Amém Amém Amém